Aprendei de mim que sou monso e humilde de coração E terão a plena redenção Aprendei de mim que sou monso e humilde de coração E terão a plena redenção Você já conhece o Devocional Mesa dos Pães? É um instrumento de busca diária Use-o todos os dias para que você alimente seu espírito e ouça a Deus São 366 estudos Um para cada dia do ano Contendo temas relacionados com o dia a dia das pessoas E a orientação do Senhor contida nas Sagradas Escrituras Adquira já o seu pelo site editoravendosul.com.br Ou de segunda a sexta pelo telefone 011-2970-1120 A Tua Palavra, Senhor É viva e eficaz Poderosa para dividir as trevas da luz A Tua Palavra, Senhor É viva e eficaz Poderosa para dividir as trevas da luz Ó Senhor Tenho meditado De dia e de noite Na Tua bondade No Teu amor Envergonhado Envergonhado estou Chocado por desvendar quem sou Meu pensar Meu agir Saturado está De maldade A Tua Palavra, Senhor Troca em mim este duro e maldoso coração Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Um coração puro, santo e justo Senhor Senhor Troca em mim Ó Senhor Tenho meditado De dia e de noite De dia e de noite Na Tua bondade No Teu amor Envergonhado Envergonhado estou Dá-me, Senhor Dá-me, Senhor Um coração puro, santo e justo Senhor Troca em mim Troca em mim este duro e maldoso coração Dá-me, Senhor Um coração puro, santo e justo Senhor Troca em mim Troca em mim Uma excelente tarde pra você Começando mais uma tarde Mais uma tarde Um programa Novas do Reino Agora 14 horas Vamos até as 15 horas Com uma programação muito especial Onde você participa com a gente Você pode estar interagindo conosco Nessa programação Através do 05199970 5785 05199970 5785 Programa Novas do Reino no ar Mais uma vez Veiculado pela Rede Menorá De comunicação Pelo canal do Youtube Pelo PãoDejudá Ponto com ponto BR Onde você pode estar conferindo Através da TV ao vivo E também da rádio Menorá Você acompanhando Pelo smartphone Através do nosso aplicativo PãoDejudá Seja muito bem-vindo Nesta tarde Mais uma tarde Sexta-feira Último dia da semana E hoje Nós estamos aqui juntos Com meu amigo Arthur Da cidade de Cachoeira do Sul Boa tarde Arthur Boa tarde Tudo bem? Tudo bem com ti Tudo certo Graças a Deus Arthur a gente vai estar conversando Aqui um pouquinho mais Estou sabendo que tem Um discipulado lá na tua casa Onde você convida Várias pessoas Para ir participar E vocês estão estudando Um tema muito legal Que é o livro A cura interior Sim Aprofundada A cura interior aprofundada Coisa boa E isso tem ajudado Muitas pessoas Nesse discipulado Sim Toda sexta-feira A gente tem lá na minha casa Sete e meia E vai bastante gente Mais jovem Sim Coisa boa Então é isso aí Vamos seguir em frente Logo mais A gente vai estar conversando Sobre isso Compartilhando as experiências Que tu está tendo aí com Deus Através desses materiais E vamos juntos Você participando com a gente Pelo 051 999 70 5785 Daqui um pouquinho Mais precisamente Umas 12h30 O ministro aparece aqui com a gente Ele vai vir aqui Vai fazer um bate-papo aqui Conosco Ao vivo E você pode estar participando Sim Interagindo com a gente Mandando sua pergunta Para nós estarmos extraindo As suas dúvidas Seus questionamentos Então Você fique à vontade Em participar conosco Já temos até perguntas aqui Dos ouvintes Temos perguntas Já tem gente mandando pergunta Que coisa boa E que você continue Mandando perguntas também Para fazer parte Dessa programação Então pergunte ao ministro Hoje um quadro Perguntas e respostas Onde você pergunta O ministro responde E mais uma vez Mais uma sexta-feira E devemos aproveitar isso Para estar extraindo Para estar acabando Com toda e qualquer dúvida Que tenhamos Seja a respeito De uma mensagem ao vivo Talvez que você escutou Seja através de um material Que você leu Ou ouviu Você pode estar aproveitando Esse momento Para estar tirando Toda e qualquer dúvida Porque não tem coisa pior Do que realmente Nós ficarmos com dúvida Então não fique na dúvida Saia da dúvida Agora Então mandando para nós A sua pergunta Pelo 051999 0519705785 051999705785 Participe com a gente Agora duas horas e três minutos E vamos com Aleluia Cantado pelo Bira Aleluia 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 E confieis em príncipes, em meus filhos, nos homens Em quem não há salvação Em quem não há salvação Aleluia, aleluia, aleluia Bem-aventurado aquele pio Tem o Deus de Jacó Por seu auxílio E cuja esperança Está no Senhor Seu Deus Que fez os céus e a terra Humano E tudo Fidelizar E manter para sempre a sua fidelidade Aleluia, aleluia, aleluia Que faz justiça aos oprimidos E da pão ao que tem fome O Senhor liberta os encarcerados O Senhor abre os olhos aos céus O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor reina para sempre O Teu Deus, ó Sião Reina de geração em geração Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Programa Novas do Reino Agora com 14 horas e 8 minutos Você acompanhando mais uma programação ao vivo Pela Rádio Menorá Pela TV Menorá ao vivo Muito obrigado e satisfação em ter você Junto com a gente aqui nessa programação Temos aqui uma parceira de programação A Jennifer de Brusque Mandando aqui um abraço a todos Que Cristo esteja fluindo em nossos corações Em nome de Jesus Ela está dizendo aqui Irmãos Vamos persistir na oração do avivamento Pelos irmãos e grupos familiares serem fortalecidos Em nome de Jesus Ela continua dizendo Não saiam do barco Em nome de Jesus Cristo Então Jennifer Em nome de Jesus Que assim seja Que não venhamos sair do barco Pelo contrário Devemos permanecer firmes Onde Deus nos colocou Onde Deus nos chamou E assim todos nós Cada um de nós Devemos permanecer firmes Inabaláveis Segundo essa palavra Que nós temos recebido A todo momento Agradecemos a você Que está junto com a gente A Amanda Está acompanhando aqui Junto com a gente A Grace A Lúcia Flores Sempre nos acompanhando Perguntando aqui Se a gente está melhor Se eu estou melhor Estou bem melhor Ainda meio fanho Saindo desse resfriado aqui Mas graças a Deus Estamos aqui Pela fé em Cristo Jesus E pelo amor Óbvio A palavra de Deus É esse compromisso Que nós temos todos os dias De segunda a sexta De estar junto com você Aqui nessa tarde Todos os dias Segunda a sexta A partir das 14 horas Junto com você Participando desse programa Que é maravilhoso Que tem extraído Que tem tirado as dúvidas De muitas pessoas E você pode estar mandando Ainda Pois ainda dá tempo Você mandar a sua pergunta Para o 051999705785 E estar participando com a gente Dessa programação Porque logo mais Teremos a participação Do ministro Sérgio Alves E Arthur Vamos voltar Falando aqui Sobre esse livro Cura Interior Aprofundada Você está fazendo Discipulado na tua casa Como é que surgiu Essa ideia De fazer esse Discipulado E falar justamente Desse tema Desse livro Que é o Cura Interior Aprofundada Porque quando Recém tinha voltado A ir na igreja Que eu tinha parado Aí A minha mãe começou A fazer Depois do grupo Umas Umas coisas Para a gente ler Aí ela veio Com a ideia O Renato Falou comigo O Renatinho Falou comigo De nós fazer Um Discipulado Alguma coisa assim Que venha mais jovens Por causa que eu tenho Bastante amigo Que vai na igreja E o Renato Também tem A Luisa Daí A gente chorou E sentiu E aí está até hoje Amém Hoje vocês estão Em que aula? Vocês estão na nona aula Na nona Muito legal Então faz nove semanas No caso Que vocês estão fazendo Esse Discipulado Tem surtido efeito? Tenho bastante Coisa boa No teu interior também Enfim Tu tem alguma experiência Para falar para a gente? Uma experiência sim Que Na verdade Toda semana Sempre Deus cobra Quando a gente lê Quando é eu que Inclusivemente Quando é eu que Libero a palavra Deus cobra bastante No outro dia Não mais dentro de casa Realmente A partir do momento Que a gente conhece A gente já está Aptos A ser provados Por aquilo que a gente Acabou lendo Ou conhecendo Sim E Deus começa a operar Realmente Essa cura interior Essa cura interior Não tem como vir E ser operado Dentro de nós Se não vier As situações Para nos provar Né Arthur? Verdade Essa questão Você falou que Você teve um tempo Fora da igreja E agora voltou O que te levou A voltar Para a igreja A ter comunhão No caso Que seus pais São da igreja Os seus pais São assíduos Na igreja Mas o que te levou A ter voltado? Afinal Eu nem sei Até hoje Voltei sem motivo Não sei o porquê O senhor te amando É E sempre quando eu estava Também no mundo Às vezes quando Os guris estavam Meio de bebida E coisa assim Droga Sempre Deus Conseguia falar Por meio de mim Sem o querer Sabe E aí Eu voltei assim Até hoje Não sei como Mas eu pensei Por quê? Com certeza Uma vez escolhido Sempre escolhido Então Com certeza Nós queremos Nisso Aqueles que Deus escolhe Não tem Não tem plano de correr Eu vi aquele termo Que o ministro fala Da guampa Aquele ratinho guampa A gente é igual Então não tem Não tem escapatória A gente sempre vai chegar Vai cada vez mais Que a gente corre Vai funilando E não tem escapatória A gente tem que Decidir se entregar Realmente para Cristo Então glória a Deus Pela tua vida Arthur Por esse momento Que nós estamos tendo aqui Hoje Compartilhando Essa alegria Pois é uma alegria Quando a gente vê Pessoas assim Motivadas A estar levando A palavra de Deus E assim como o Arthur Eu creio que tem Muitas pessoas também Com esse intento Levando a palavra de Deus Abrindo seus lares Para um discipulado Para um grupo familiar Para falar A palavra de Deus Para muitas pessoas Então esse discipulado Que tu faz Ocorre na sexta-feira 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 Onde você convida Muitas pessoas Convida seus amigos Os seus amigos Convidam mais amigos E assim vai indo E assim vai indo Toda sexta-feira Vocês vão fazendo Esse estudo E todo mundo lá Tem um livro Tem esse livro Como é que funciona Assim Não, ainda não Aí Quando eu sinto Que para pedir Para alguém orar Quem não tem Eu impresso E a pessoa Leva E na outra sexta-feira Apresenta Muito bacana Então está muito legal Essa ideia Que seja Uma ideia Que produza realmente Frutos Cada vez maiores Na casa do Senhor Estamos aqui Hoje 14 Hoje dia 16 De junho Gente Está passando rápido Dia 6 de junho De 2017 Daqui um pouquinho Você acompanha O programa De perguntas e respostas Com o ministro Da palavra Sérgio Alves Vamos para um breve intervalo Daqui um pouquinho A gente volta Editora Avento Sul O melhor de Deus Para você Editora Avento Sul Levando vida Para você Bendito homem Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor Porque ele é como Árvore plantada Junto às águas Que estende As suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde E no ano de sequidão Não se perturba Nem deixa de dar fruto A coletânea apostólica Reúne as mensagens Liberadas pelo Ministério da Palavra A cada mês São mensagens Orações E louvores Para a sua edificação espiritual Acesse a nossa loja Editora Avento Sul .com.br Ou ligue 0 operadora 11 29 70 11 20 Adquira agora A sua coletânea apostólica As músicas da coleção Cânticos de Judá São mensagens da Palavra de Deus Que exortam Edificam E consolam Os volumes ímpares São cantados E os pares São instrumentais São sete volumes Com muito louvor E adoração Para você sentir A unção do Senhor Adquira agora Adquira agora os seus Pelo telefone 0 operadora 11 29 70 1120 Ou pela nossa loja EditoraVentoSul .com.br Editora Avento Sul O melhor de Deus Pra você Editora Avento Sul O melhor de Deus Pra você Editora Avento Sul Levando a vida Pra você Quem é si mesmo Se louva Não é aprovado E sim aquele Que o Senhor Louva Este sim será Aprovado E exaltado Aquele porém Que se gloria Glorice no Senhor O Rei Jesus Quem é si mesmo Se louva Não é aprovado E sim aquele Que o Senhor Louva Este sim será Aprovado E exaltado Aquele porém Que se gloria Glorice no Senhor O Rei Jesus O Rei Jesus E que tens tu Que não tenhas recebido Pois quem era Que te tornou eterno E se tudo ganhou Por que te exaltas Como se fosse um virtuoso Em si mesmo A luz que diariamente recebes Te esclarece Que vives Que vives pra ti Que vives pra ti Porque lutas Contra o Senhor Dos exércitos Entrega-nos Entrega-te Entrega-te Humilha-te E viva somente Para teu Único Rei Entrega-te Humilha-te E viva somente Para teu Único Rei E que tens tu Que não tenhas recebido Pois quem é Que te tornou eterno E se tudo ganhou Por que te exaltas Como se fosse um virtuoso Em si mesmo Agora pela rádio Menorá Menorá News A notícia em cima da hora Menorá News Você acompanhando Mais um Menorá News Edição das 14 horas Aqui no programa Novas do Reino Hoje vamos falar Sobre sete passos simples Que reduzem Em 80% O risco De morrer do coração Então preste atenção Sete passos Muito simples Que reduzem Em até 80% O risco De morrer do coração Mudar o estilo de vida É o melhor Que se pode fazer Para cuidar Do seu coração E viver mais 80% Das doenças cardíacas Dos AVCs E diabetes Podem ser evitados sim Confira aqui Sete passos Simples Para ter uma qualidade De vida Muito melhor O estudo comprovou Que o azeite de oliva Ou azeite extra virgem Nozes Amêndoas Avelãs cruas Usadas na culinária Ajudam a baixar Os níveis de colesterol Um dos principais Vilões de doenças cardíacas Na população E é citado Que o ideal É consumir Mais de 4 colheres De sopa De azeite extra virgem Por dia E nozes Amêndoas Avelãs cruas Em porções Diariamente E uma coisa Muito interessante É se exercitar O sedentarismo Leva A arteriosclerose Ao aumento do peso E a doenças Cardiovasculares E há pessoas Que fazem atividade física Mas não emagrecem Mas olha só Nesses casos Há um alerta Já faz bem Continue fazendo Isso aumenta Seus níveis De colesterol bom Ajuda seu coração Mesmo que isso Não reflita Nos números Da balança E é recomendado 30 minutos De atividade física Moderada Todo dia Treino de resistência Pelo menos Duas vezes por semana Confira aqui Então Os 7 passos Simples Para você Evitar Algum ataque De coração Ou para você Melhorar Também 80% A sua vida O seu coração Lembramos que Mais da metade Do declínio No número De mortes Por doenças Cardiovasculares E está relacionada A prevenção E temos aqui Esses 7 passos Para você O primeiro passo É gerencie A pressão sanguínea Gerencie A sua pressão sanguínea O segundo passo Controle O seu colesterol Você está sempre Fazendo os exames Sempre tudo em dia Sempre analisando Ver se não tem Colesterol alto A terceira dica É que você Reduza O açúcar No sangue Então comece A reduzir Aqueles docinhos Que você fica Comendo fora de hora Você pode estar Evitando Comer Coma só Na hora necessária Ou a quarta dica É seja ativo Faça atividades físicas Pelo menos 30 minutos Por dia Uma caminhada Uma simples caminhada Pelo menos 30 minutos De atividade física A quinta dica É coma melhor Tenha uma dieta saudável Rica em verduras Rica em alimentos saudáveis Com pouco açúcar É claro E seis Perca peso Que você vem Estar tendo o peso Na medida certa Para a tua altura E sétima dica É para quem fuma É pare de fumar Caso você tenha Caso você tenha Esse vício Pare de fumar Porque isso Vai ajudar você A reduzir Em 80% O risco De morrer Do coração Isso são todos Estudos científicos Estudos muito bem Elaborados Onde você pode estar Acompanhando aqui No Menora News E a pessoa que cumpre Ao menos Seis desses sete itens Ou seis Desses sete passos Pode reduzir Seu risco de morte Por doenças cardiovasculares Em mais de 50% Então vale a pena Você estar atento A essas dicas Sempre ligado Para que você Venha estar alcançando Uma melhor qualidade de vida Falando em qualidade de vida Atenção Você que é líder De grupo familiar Você que é líder De exército Na região de Cachoeira do Sul Onde nós iremos ter Nesse próximo dia 25 Dia 25 de junho Você é convidado A participar com a gente Uma reunião A partir das nove horas da manhã O local Vai ser determinado ainda Ainda não tem um local certo Mas a partir das nove horas da manhã Deixo aqui escomunicado Dia 25 de junho Todos os líderes De grupos familiares Todos os líderes Que estão envolvidos Na casa do senhor Como grupo familiar Como exércitos Tribos Na cidade de Cachoeira do Sul Estão convocados Pelo espírito A uma reunião Nós iremos ter No dia 25 de junho É num domingo As nove horas da manhã Então dia 25 de junho Às nove horas da manhã Nesse local Vai ser determinado ainda A gente vai estar falando Mais sobre isso Mais sobre o local Mas já deixa aí Agendado Já coloca aí na sua agenda Que domingo Dia 25 de junho Às nove horas da manhã Você tem uma reunião Muito legal Uma reunião Que vai estar abordando O tema Que é o grupo familiar Então restaurando Se eu não tenho enganado Restaurando O grupo familiar Você pode estar junto com a gente Ligado nessa programação Inclusive Você que é de fora Na cidade de Cachoeira do Sul E quer participar Você vai participar Pelo canal do Youtube Ou pela TV Menor Ao vivo Você vai poder estar Acompanhando Junto com a gente Essa transmissão Ao vivo Então vai estar ocorrendo Num local determinado Local X Que ainda não temos Mas o senhor O senhor está providenciando No dia 25 de junho Num domingo Às nove horas Você que é de fora Você vai poder estar Acompanhando também Você não vai perder Essa oportunidade De estar assistindo Essa reunião Que vai tratar Daquilo que é De suma importância Que é o grupo familiar Então o tema principal É o grupo familiar Vai ser muito bom Muito bacana E você não pode perder Você não pode ficar de fora Então vamos juntos Com a gente Nessa programação Menorá News Fica por aqui Daqui um pouquinho Perguntas e respostas Você acabou de ouvir Menorá News De volta a qualquer momento Na programação Meu futuro está incerto Não sei o que pensar Meus dias vivam Nem ligando Pro que acontecerá Mas sei que um dia Darei conta De tudo o que falar Mas sei que um dia Darei conta De tudo o que fizer Meu amanhã O que será Hoje devo escolher Se infeliz Sou bem-aventurado Eu vou ser Meu amanhã O que será Hoje devo escolher Se infeliz Sou bem-aventurado Que eu vou ser Eu preciso mudar Começar a limpar O meu coração Retirando da linha A semente do ódio e rancor Eu devo plantar Eu devo plantar A semente do amor E espalhar Por onde eu for Começar a mudar Começar a mudar O meu amor Começar a mudar Minha história Começar a mudar Onde eu for Semear a semente do amor Começar a mudar Começar o meu ar Começar a mudar Minha história Começar a mudar Onde eu for Semear a semente do amor Eu preciso mudar Eu preciso mudar Começar a limpar O meu coração Retirando da linha A semente do ódio e rancor Eu devo plantar A semente do amor E espalhar E espalhar Por onde eu for Começar a mudar O meu ar Começar a mudar Minha história Começar a mudar Onde eu for Semear a semente do amor Começar a mudar O meu ar Começar a mudar Minha história Começar a mudar Onde eu for Semear a semente do amor Esse é o programa Novas do Reino Você acompanhando ao vivo Nesse momento E olha só gente Já quero deixar aqui Um abraço pra Karina E pra Lia E ela tá aqui Olá irmãos Eu e a Lia Mandamos um abraço Para o Arthur O Arthur é o filho da Karina A maninha Lia E os irmãos Que estão ouvindo com a gente Ela tá dizendo aqui Que louva a Deus Pela sua fidelidade Porque está escrito Ensina o teu filho No caminho que deve andar Olha só Ensina o teu filho No caminho que deve andar E quando crescer Não se desviará dele Ela tá dizendo Que a palavra de Deus É viva E eficaz Realmente A palavra do Senhor É viva E eficaz Ela tá dizendo mais coisa aqui Olha só que interessante Desde os dois anos O Arthur me acompanha Nos grupos familiares E cultos E essa palavra Foi semeada No coração dele O protegeu E o trouxe de volta Ao propósito de Deus E não deixou ele Ficar desviado Por muito tempo Louva a Deus Pela fidelidade Louva a Deus Pela fidelidade de Deus Amém Tá aqui um coração Muito gratificado Né Arthur Ela deve estar bem feliz Também Também o Sebastien Nos acompanhando Aquece um grande abraço A você Sebastien Deus abençoe a tua vida Você que nos acompanhou Aqui em muitas tardes Aqui no Novas do Reino Fica ligado aí com a gente Mandando a sua pergunta Também Estamos ao vivo Nesse momento Com o ministro Da palavra Sérgio Alves Aqui nessa tarde No programa Novas do Reino Boa tarde Ministro Boa tarde A todos os nossos ouvintes Simpatizantes da palavra A todos vocês Que participam ainda Novas do Reino Acompanhando aí Esse programa Que tem como Objetivo aí Para o crescimento espiritual De todos nós Deus abençoe Espero que Deus Contribua com a gente Nos questionamentos De hoje Para crescermos em vida Amém Em nome de Jesus Começando ministro Quando uma pessoa Está em religião Ela fica cega E não enxerga seus erros O que posso fazer De maneira prática Para discernir Se estou na religião E sair dela Ah Isso é um processo Muito mortal Na fé O processo Realmente Cega Completamente A pessoa A pessoa Tem Plenas convicções De que está No espírito Que está Agradando a Deus De que está Fazendo a obra De que está Aprovado De que está Esperando a glorificação E verdadeiramente Ela está cega Ela não enxerga Que ela parou De produzir Para Deus Que ela parou De confiar em Deus Que ela perdeu Bastante a sua fé Ela não percebe Então É Um estágio De todos Os cristãos Que entram Por este corredor Por esta estrada Paralela Avenida central Do reino É um processo Assim Que A gente fica Até com piedade Das pessoas Porque elas têm Um alto conceito Espiritual De si mesmas Mas na verdade Elas estão perdidas E pararam De crescer Regrediram Não são mais Produtivos Não são disponíveis Para o uso Do espírito E Somente A solução Para isso aí É Uma consagração Intensa Mas quem Poderá Convencer Tais pessoas De entrar Num processo De consagração Se eles alegam Que tudo já sabem Sim Tudo já sabem fazer E tudo eles sabem Então Só Deus Por meio de intercessão Fortíssima Por meio dos irmãos Que estão enxergando Essas debilidades Nós precisamos orar Muito por essas pessoas Que estão assim Enganadas Pela casta De ferezeus Que são espíritos Tradicionais Religiosos Que conseguiram Enganar Essas pessoas Nossos irmãos Então Primeira coisa Precisa Para uma recuperação De uma religião Que infectou A igreja Nós temos que Primeiramente Fazer intercessões Diárias Clamando muito A Deus Que ilumine Os olhos Do coração deles Amém Para que eles Possam detectar As suas As suas fraquezas As suas debilidades Espirituais Segundo Eles tem que Jejuarem Mas antes De você Interceder Eles não vão Ser tocados Para uma Por uma Consagração Intensa Não sei se você Está entendendo Aí O primeiro Item É a intercessão Dos irmãos Que estão enxergando Essas fraquezas Segundo A hora Que as portas Se abrirem E as suas Convicções E conceitos E opiniões Internas Ficarem abaladas De que eles Estão Com a mente É hora Então de chegar E pedir Para jejuar E voltar A comida Espiritual Novamente Mesmo naquelas Mais simples Que eles pensam Que dominam Que conhecem Mas eles Têm que voltar Aquele processo E pedir Intensificar a comida Para que Deus Ilumine E traga arrependimento Dessas más obras Que são Verdadeiros Prejuízos Para a edificação Da igreja Amém Intercessão Da irmã Segundo A hora Que o Senhor Tocá-los Tem que fazer Convencer eles Que tem que Jejuar Orar E comer Essas três coisas E aí então Deus poderá Recuperar o processo Veja que Pedro Teve um Momento religioso Na sua vida O apóstolo Pedro Mas Deus Teve misericórdia E livrou ele Da condenação Desta Desta Era Ele conseguiu Alcançar o prêmio Da soberana vocação Amém E muitos irmãos Que se recuperaram Fantasticamente Na igreja primitiva Que também Estavam engolfados Assim Em processos Judaizantes Da religião Eles conseguiram Se recuperar E nós também Intercessões Essas do reavivamento Isso aí São as intercessões De nossos irmãos E até deles mesmo Porque Pense que os outros Eles estão orando Mas é para eles também É verdade Então vai dar um resultado Maravilhoso Daqui a pouco Amém E muitos irmãos Vão compartilhar Que se libertaram Disso aí Amém Em nome de Jesus A palavra fala muito Na Bíblia Fala muito sobre A cegueira de Israel Eu creio que a pior coisa Que tem É você achar Que está bom Mas na verdade Você está cego Não está enxergando Nada do que está acontecendo Não é ministro Na verdade Ninguém está livre Desse processo Aquele que está de pé Cuide para que não caia Também Agora Eu sou Sempre oriento Os irmãos A orarem Qual o teu conceito Sobre a minha vida Eu quero saber Eu quero uma Testificação interna Se eu estou fora do ar Eu estou no ar Amém Glória a Deus Mais uma pergunta Se algum cristão Colocar o chip Ele perde a chance De reinar nas bodas Ou vai para o lago de fogo Não Ele recebe a condenação Porque aí Foi um pecado De apostasia Mais rebelião E mais Concorrência com Cristo Como é que ele vai fazer Um troço desse Ele perde no caso Salvação total Salvação da alma dele Está perdida Sim Amém O terceiro céu É a mesma coisa Que o paraíso E quem está no terceiro céu E quem está no paraíso Onde eles ficam Embora Não é a mesma coisa O terceiro céu É uma coisa Onde reina Deus Para todos Sempre Sempre reinou Vai reinar eternamente Na esfera do espírito O paraíso É um lugar Nas regiões inferiores Da terra É um lugar espiritual Eu não sei bem Explicar para os irmãos Com palavras Mas o paraíso Teve na terra Que era o Éden E o paraíso Aqueles que dormem No seio de Abraão Aqueles crentes Que partiram daqui Que estão salvos Eles estão lá Do Senhor Amém Então o paraíso E o inferno Que separa eles Na mesma região É o abismo Tem uma Entre eles Amém A alimentação Espiritual É essencial Para confiarmos E obedecermos A Deus Por que muitos Arrefecem E negligenciam Isso? É justamente Assim Porque a palavra Não põe dinheiro No banco Não troca os móveis Da casa Eles começam A analisar Eles Erroneamente Eles acham assim Ah, mas agora Eu vou ficar só lendo Bíblia Eu não vou viver A minha vida Não, pode viver A tua vida Sim, mas Segundo os preceitos De Cristo Se uma pessoa Se afasta da comida Morre Morre espiritualmente Sim Nesta era Ela está morta Então deixa de comer Naturalmente Para te ver Se tu fica vivo A pessoa tem que fazer Esse teste Sim E realmente A alimentação Na verdade Espiritual É da mesma forma A alimentação natural A gente precisa De vitaminas Específicas E o crente Andereza muito Esse adagio Por aí Eu já conheço Ah, sim Eu já conheço Há 27 anos Que eu ouço Essas palavras Eu já conheço Eu já sei O que ele vai falar Eu já conheço Mas não pratica Tem que ouvir de novo Entende Enquanto a pessoa Não pratica Deus não capturou A tua mente Tu não entendeu O que Deus quer contigo E tu não está Reconciliado Na alma Com o Senhor ainda E essas pessoas Não entendem Eu já conheço Mas a palavra Não fez efeito No coração Ele não obedece Ele mente Ele é corrupto Ele é brigão Ele xinga Ele não perdoa Não adianta nada Conhecer a palavra Se a pessoa não pratica Ela tem que voltar De novo Pedindo misericórdia Para Deus Para que aquelas palavras Venham rasgar esses véus Sim Amém Amém E como retomar Essa alimentação espiritual A pessoa parou Arrefeceu Deu um desânimo Como que ela faz Para retomar Ela não tem força Para buscar É A mesma força Se tu está 40 dias Só tomando água E aí te mostra Um prato de comida Lá no pico De uma montanha Íngreme Tu vai subir De qualquer jeito Para comer aquela comida E assim é no espiritual Também Tu tem que querer Se não querer Ninguém vai fazer tu comer Ninguém consegue Fazer uma alimentação espiritual Se a pessoa não quer comer Então tem que ter um esforço pessoal Tem que ter um negar pessoal Pelo menos Para comer espiritualmente Amém Aproveitando Esse negar-se espiritual Que dica que o irmão Pode estar nos trazendo Para ter uma alimentação Uma alimentação consistente Uma alimentação todos os dias Tem um horário específico Não tem uma tabela De meditação Como é que funciona isso Para a pessoa ter uma Olha aqui Assim O cardápio De alimentação espiritual Já existe Está nas igrejas A gente tirou cópia Deu lá Com esquema Nos murais Está no pão de jantar No site da editora É Na site da editora Tem tudo Olha Informação Não falta nessa igreja E conselho Para a pessoa comer Não falta Apoio Você não pode Dizer para Cristo Que não teve Tem pessoas que dizem Ah Não tem apoio Não tem Mas como que não tem apoio Não disse essas bobagens Né Mais apoiado Que tu estás Não vai ter Só se agarrar no colo Assim Nesse ministério Né A pessoa está escorada De tudo que é lado Tem tudo na mão Quer mais apoio? Apoio aonde que quer Né Ele tem que se converter De coração Para Cristo Amém É isso que ele precisa Então tem nas igrejas Tem na TV Tem no Agora tem um aplicativo Do pão de judá Que Deus nos deu Esse aplicativo Isso aí foi uma obra divina Para nós Né Tem o site da TV Menorá Assinatura Tem a TV Tem a TV Tem a TV E a rádio Aberta 24 horas no ar Mas o que que a pessoa Precisa mais de apoio Me digam Queria afago Cara Natural Para te afastar mais de Deus Vai confiar em homens e pessoas Em coisas e pessoas Tu só vai se afastar mais de Deus Se tu fizer isso Amém Então apoio Na verdade De alimentação Basta você acessar esses materiais Tanto da editora A rádio A demonstração De amor divino Pelo nosso povo É tão grande Que não é discernida Por quase ninguém Mas é ninguém Que eu digo Daqueles que não Querem negar a vida da alma Eles querem viver O egocentrismo Que dá prazer Para eles Eu vejo que Olhando assim Naturalmente Como a gente tem Todos esses materiais Disponíveis A gente tem A rádio Temos TV Menorá Temos a editora Evento Sul Tudo isso é nosso Tudo isso é de todos aqueles Que fazem parte Desse mover Você ganhou isso Nós ganhamos isso Então acabamos nos acostumando E eu vejo que pessoas Que vêm de fora Quando olham essa mesa Ficam assustados Eles ficam impressionados Com tanto alimento Tivemos um caso Nesse encontro Onde Tivemos a visita De dois pastores Eles acharam maravilhoso Tudo aquilo que a gente tem Eu vejo que muitas pessoas Já se acostumaram com isso E não dão tanto valor Mas eu vejo que as pessoas Que vêm de fora Acabam conhecendo esse material Ficam impressionadas Acham demais isso E ficam pensando Como é que eu não vi isso antes Né ministro? Então Apoio a gente tem Mas eu creio que as pessoas Acabam se acostumando Esquecendo Do melhor de Deus Que nós temos tido É É bom que essas pessoas Dizem que falta apoio Tem que passar uns seis meses Noutro lugar Para eles verem O que é falta de apoio Sim É verdade Se passasse uns seis, sete meses Assim num lugar Onde não tem comida É só um blá 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 Que rola E coisa repetitiva Volta no deserto Sem solução Aí eles iam dar valor Realmente Realmente Muitos que já saíram daqui Voltaram me dizendo Ah Tem como Já fui em todas Nenhuma tem Ah Então Agradece a Deus Que nos deu isso Isso aqui não é mérito humano Não tem ninguém aqui com glória Que tem Deus Fomentando Capacitando você A crescer Amém Isso aqui não é obra de homem Amém Amém Boa tarde Gostaria de perguntar ao ministro Pois em 1 Timóteo Paulo fala sobre A mulher Não ser permitida Ensinar na igreja Ou ser autoridade espiritual Pode explicar Essa relação da mulher Na igreja A qual Paulo fala No livro de Timóteo Pois muitas religiões Confundem E interpretam Erroneamente Essa mensagem de Paulo Lá em Joel Foi profetizado As minhas filhas Vão profetizar Tá Haverá um tempo Esse tempo É a nova aliança Sim A mulher pode pregar Pode ensinar Na igreja Pode fazer terapia Só não pode ter cargo De governo Amém Próximamente A Bíblia deixa claro O governo está sobre O homem macho Entende? Não é o homem machão Isso aí no mundo Né? Porque o homem é Fêmea é o homem macho Deus fez em duas modalidades Então Deus sempre determinou Que a autoridade Fosse exercida Nos cargos de governo Pelo homem Amém Outra coisa Quando uma irmã Está pregando Uma palavra Dando um ensino Num grupo familiar E o Espírito Santo Está usando ela Não é ela que está ensinando Sim É o Espírito Santo Que está usando ela Sim Então a gente tem que entender Essas coisas Né? Quando o Quando a palavra Diz isso Que a mulher Que a igreja Não pode Introduzir Ensino Natural Na igreja Que a igreja A mulher É a igreja também Amém No sentido Paralelo Agora se a irmã Está profetizando Por Deus Por que Nós não vamos receber Se é Deus Que está falando Que nós tenhamos Discernimento Amém 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 Em nome de Jesus Creio que ficou Esclarecido Eu creio que está bem Esclarecido isso Com certeza Amém Mais uma pergunta Para o ministro Existe alguma outra Maneira de obter A salvação da alma Sem ser pelo Evangelho do reino Ah, pois é Faz 100 anos Para cá Que Crentes Que são Bem chegados A teoria Humanista Né? E que Estudaram A ciência Humanista Faz 100 anos Que tentam Introduzir Na bíblia Na igreja Um ensino Humanista Falando De que Autoestima Autorealização Né? Essas coisas Pensamento positivo Autoconfiança Que você tem que ser positivo Não, tudo bem Que a gente tem que ser Tudo isso Tem Agora Quem Capacita internamente A pessoa A ter o Fruto Espírito Que está Revelado Em Gálatas 5 21 São virtudes Divinas Jamais Uma natureza Egocêntrica Humana Caída Vai produzir Tais coisas Jamais O homem Não salva Sua alma A não ser Pelo Evangelho Do reino Amém Não tem Falsa doutrina Que possa ser Introduzida Na igreja Por mais simpática Que seja Na população E na sociedade E vai transformar Uma alma No seu Evangelho Do reino A única Que pode mexer No coração Na alma De uma pessoa Mudar pensamentos Sentidos Fazer a pessoa Sair de um quadro Depressivo E ficar feliz Alegre Satisfeita E realizada É só Cristo Que pode Funcionar isso Através do Espírito E a vida Que está na palavra De Deus Que precisa ser Introduzida Pela mente Dentro da nossa alma Para que o Espírito Santo Possa tornar Realidade Aquelas palavras Dentro da nossa alma Então não existe Outro caminho Adianta eu dizer Para uma pessoa Que ele é Poderoso Que ele é O máximo E aí ele vai Tentar se animar Por si mesmo E se esforçar Daqui a pouco Ele pecha lá No muro de concreto Que ele não pode Transpor E cai de novo Numa depressão Então a alma Só pode Atingir a salvação A vitória A redenção Plena Pelo evangelho Do reino O Cristo Tomando a sua alma Para viver Em comunhão Com ele E se expressar Em comunhão Com ele É só isso Não tem outra Doutrina Embora Hoje o cristianismo Está contaminado Com a ciência humanista Contaminado Hoje A igreja Construções enormes Templos bonitos Está dando impacto Nas pessoas E acha que Aquilo ali Dá salvação Mas que jeito Irmão Mas pode ter Piso de ouro Se não tiver Cristo Nunca vai ser salvo Não é a construção Não é o tamanho Da construção Não é o volume De gente Que está lá dentro É o conteúdo Que tem lá Se o conteúdo É Cristo Todo mundo Vai vencer De forma simples O evangelho Do reino É Cristo Sendo expresso Através Das atitudes De associações Daqueles que são chamados Para ser Seus seguidores É isso aí Seria isso Que a gente ouve Fala muito O evangelho do reino E o evangelho da graça Tem uma certa diferença O evangelho da graça É aquele que tu recebe Cristo como Senhor Salvação O evangelho do reino É aquele processo Eu creio que É um processo orgânico Começa Cristo começa a operar Dentro da alma Começa a trabalhar Lá dentro E entra aquela passagem De Mateus 16, 24 Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Eu creio que ali Começa o processo Do reino Da vida de reino E é isso que Deus Quer gerar É isso aí É isso aí E Deus quer gerar Em todos nós Isso E está gerando Faz tempo que ele está Trabalhando nisso Em muitas vidas É, mas muitos cristãos Estão enganados com isso E não se dão conta Sim Muitas vezes Eles dizem para mim Tem que trocar Aquele presbítero Sim Tem que trocar O presbítero Mas se Deus Botou aquele É porque é aquele Que tem que ficar lá Sim Eu não vou trocar Sem Deus mandar Trocar Nunca Né E as pessoas Acham que a salvação Da alma Depende de um presbítero Mas o que é isso Irmão Nós temos Tanta luz Agora vamos entrar Nessas ignorâncias É Eu não dependo de homem Para atingir A plena redenção Eu dependo de conteúdo Que está sendo liberado Amém Então as pessoas Têm que amadurecer Amém 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 Glória a Deus Fica a dica Nós não olharmos Para o homem Mas sim para Cristo Em nome de Jesus Ministro Eu vou deixar você Das considerações finais E já falar Sobre aquela reunião Que irá ter No dia 25 Já preparando Os corações aqui Essa reunião Do dia 25 É para Cachoeira do Sul Mas também digo já Não proíba ninguém De entrar lá Porque é nosso irmão Sim Eu não posso fazer isso Tá Se quer vir lá De Brasília Se quer vir lá Do Rio de Janeiro Eu não vou proibir Os irmãos de entrar Mas essa reunião É feita para Cachoeira Porque a sala Que eu tenho É para 60 pessoas 50 pessoas É uma reunião local Porque aqui Começou essa obra Aqui Deus quer levantar De novo Recuperar a obra Para mostrar para todos O modelo que Deus quer Amém Até porque eu estou aqui Agora Por um período Recuperando todas as coisas perdidas Nós precisamos recuperar Então no dia 25 Às 9 da manhã Nós vamos reunir Nossos irmãos Não é no templo da igreja Porque sai aquela coisa De culto De religião Talvez se muda Se muda o ar um pouco Se bota sentado no templo Já tem um cunho de culto Aí vamos só ouvir Para não fazer nada Não Vai ser um seminário Vai ser um ensino De avivamento Vai ser um ensino De recuperação Da visão do grupo familiar Nós precisamos Recuperar essa visão Amém Ela está perdida Aqui em Cachorro Nós temos que recuperar Essa visão E vai começar Por aqui E depois nós vamos Postar esse vídeo De seminário No Youtube Para que todas as igrejas Do Brasil E fora do Brasil Possam olhar E ver O que Deus Objetiva Nos dá As novidades E nos dá O encorajamento Para que possamos Retomar Nosso trabalho De seriedade A Deus E recuperar Essa visão Amém Porque senão O Senhor vai trocar O povo Estou avisando Vai trocar o povo Eu não sei Eu não sei Se já não está esgotado O tempo Mas eu creio Que dá tempo ainda Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Os ministros Muito obrigado Pelas palavras de hoje Que venhamos Estar realmente Buscando A reconciliação Com Deus Buscando Essas novidades Do reino Sempre Sempre Graças e paz Do Senhor Jesus Sobre tua vida Ministro Quero recomendar Para os irmãos Para começar A entender A seriedade Do que nós Estamos Experenciando E vamos ver Daqui a pouco Tem uns Downloads Tem lá Um estudo De guerra espiritual E de guerra E de guerra Bioquímica Guerra espiritual E guerra Bioquímica Tem dois assuntos Lá Interessantíssimos Porque a gente Vai precisar Se familiarizar Muito com Esses ensinos Amém Guerra espiritual Porque você Vai ter que vencer O maior inimigo De Deus Hoje Que é o ego Do crente Esse é o maior Inimigo De Deus E você Precisa Estar Afiadíssimo Em batalha espiritual Então peço Para os irmãos Rever isso De novo E Para que Quando precisar Guerrear Está Tudo O frescor Da verdade Está dentro Das mentes Aí é só Se render A Deus Para vencer Amém Amém Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Voltaremos Na semana Amém Em nome de Jesus Até lá Em nome de Jesus Gente vamos ficando por aqui Mais uma programação ao vivo Pela Rádio Menorá Que Deus abençoe grandemente a tua vida Que você não perde Não perca hoje Às 20 horas e 30 minutos Mais uma mensagem ao vivo Que você pode estar acompanhando Pelo site PãoDeJudá.com.br Hoje Às 20 horas e 30 minutos Então não perca Seja edificado Através da palavra de Deus Hoje Ao vivo Nesse mesmo canal Da Rádio e TV Menorá Você pode estar acessando Tanto pelo Youtube Quanto pelo site PãoDeJudá.com.br Na TV ao vivo Arthur Obrigado pela companhia Nessa tarde Deus abençoe grandemente a tua vida Valeu Anderson Deus abençoe Em nome de Jesus Um excelente Discipulado lá hoje Hoje às 19h30 Mais uma aula Da Cura Interior Profundada É isso? Isso Então Boa meditação lá Viu? Valeu Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe você Que mandou o Whatsapp Você que participou com a gente Na nossa programação Grande abraço E que a graça e a paz do Senhor Jesus Seja abundante sobre a tua vida Segunda-feira estamos de volta Nesse mesmo horário A partir das 14h Foram por ele Instituídas De modo que aquele que se opõe A autoridade Resiste A ordenação Da Cura Interior Profundada Ou seja Foram por ele A Ursula A Justiça